E aí, São Paulo! Obrigado, obrigado, valeu, valeu, obrigado, boa noite pra vocês, galera de cima, boa noite aí pra vocês também. Sejam bem-vindos à Banca de Piadas para esse quadro que o Brasil inteiro já ama. A gente não sabe porque estamos gravando um ano antes, mas quando entrar no ar, o Brasil já vai estar amando ou não, e aí todo mundo já se matou do grupo, nem existe mais quatro amigos, mas enfim. Eu queria falar que estamos muito felizes de estar aqui, falar pra vocês que, pra quem não sabe, a Banca de Piadas é um produto que a gente se une, os quatro amigos, pra trocar ideia completamente, que não muda porra nenhuma no futuro do Brasil. Resumindo, é isso, e o tema de hoje é um tema legal, vamos falar hoje sobre esporte. Sei que é um pouco contraditório, né, o tema esporte, botaram o mais gordo pra apresentar. Não faz sentido, né, cara? É a mesma coisa que botar, sei lá, o Nardoni pra apresentar o Criança Esperança. Ou o Bolsonaro pra apresentar a parada gay, tá ligado? Ou o Lula pra apresentar os alcoólicos anônimos, não faz sentido. Mas o esporte, eu gosto bastante, acompanho bastante. Óbvio, futebol, um dos que eu mais gosto. Eu acho engraçado no futebol que tem aquela frase que o Muricy deixou muito famosa, falou que a bola pune. Já ouviu isso, todo mundo comenta. Que a bola pune, faz todo sentido, a bola realmente pune. Principalmente se a bola for do goleiro Bruno, aí, nossa! Esse cachorro vem pra cima, hein, aí é foda. Eu gosto muito, pô, você vê aí o Casagrande, comentarista conhecido, famoso, foi um craque no futebol, mas teria, ó, teria sido ouro olímpico no tiro, viu? Olimpíadas no Rio, acho que surpreendeu bastante a última Olimpíadas no Rio, porque todo mundo tava esperando bala perdida, né? Não teve bala perdida, todas as balas ficaram na coluna dos paralímpicos, né? Só pra avisar, por enquanto, é só as leves, tá? Pra vocês irem aquecendo, entrarem mais na vibe. Eu tava assistindo essa última Paralimpíadas, eu vou falar pra vocês que eu fiquei um pouco surpreso com o basquete paralímpico, não sei se vocês acompanharam, tava vendo um jogo lá e o narrador tava falando que esses atletas aí, que, pô, os caras jogam basquete na cadeira de rodas, eles são exemplo de superação. Discordo. Os caras tão sentados, caralho. Que superação é essa? Superação seria se o maluco desse umas enterradas, falar, caralho, pô, meteu o zerinho, enterrou, aí se superou muito. Uma dúvida que eu fiquei assim no basquete paralímpico é que quando um jogador sofre falta, aí eu fiquei na dúvida, será que ele reclama que o juiz, ou vai no Detran? E nesse clima gostoso, queria desejar a todos pra serem bem-vindos à Banca de Piada. Senhoras e senhores, gostaria que vocês recebessem no palco esses atletas aqui, os meus amigos Afonso Padilha, Thiago Ventura e Márcio Donato. Olha, senhoras e senhores, primeiro, tem tudo a ver com o tema, né? Nossa Daiane dos Santos aqui, pela primeira vez, fez sentido essa estrelinha de retardado. Queria falar pra vocês que vocês vão presenciar o momento histórico da Banca de Piadas, porque pela primeira vez vamos ter um convidado especial nesse quadro, senhora Alvarez. Posso garantir que os quatro são muito fãs desse cara, não só nós, mas eu tenho certeza que vocês também, o trampo dele é sensacional, eu curto pra caralho, então quando ele entrar aqui, façam muito barulho, senhoras e senhores, pra esse cara incrível. Ale Oliveira! Ale Oliveira! É, esse é o danado. Simplesmente um mito, né? Hoje, como eu disse, o tema é esporte, ele falou, pô, vamos chamar a bola pra participar também. Ele tá parecendo o Wilson, Wilson! É o fritado aqui, gente, chamaram pro fritado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Salve de palmas, valeu Oliveira. Ô, bis, é... Só antes, eu queria puxar uma questão com vocês antes de começar, mas antes eu tô com uma curiosidade, eu acho que vocês perceberam também, eu tô usando meu óculos agora porque eu assumi que eu sou velho, eu não tô enxergando mais porra nenhuma. Agora você tá de óculos escuro, eu vou chutar o que você tem. Mas eu não quero... É, jogador europeu. Tá na coletiva de imprensa, né? Coletiva de imprensa, né, pai? Então eu resolvi pra dar uma relaxada mesmo. Você achou que ficou a pampa ou não? Aí, se fosse o Juliette, todo mundo ia pagar um pau, viacão! Verdade que o Bingão, ele tá com o Conjunto TV, te mostra a dedicação do cara, veio mesmo assim todo fodido. Nossa! Cerveró! Cerveró da quebada, o cara tá vermelho. Eu falei pra você não fumar maconha com o olho, né? Caralho, o maluco que consegue tragar aqui, viacão! Vai direto pra Chapateira mesmo! Ô, eu falo um negócio pra você, eu não tenho certeza que o Conjunto TV começou a coçar, tem tipo 40 minutos e tá desse jeito aqui, eu resolvi fazer o Jó. Tudo bem, mas deve ser chato, então. Deve ser chato. Não é o... Não, ele é o de Lopes, não é chato. É chato, mas trabalha com a gente, tá bom? Essa piada eu tô abusando internamente, você já percebeu que é um sucesso. Vou fazer de óbvio, sei lá, chato. Essa na van, eu acho que seria um sucesso. Deixa eu falar um bagulho pra vocês, como o tema é esporte, eu fiquei pensando, eu acho que vocês devem ter já parado pra pensar, qual o esporte que vocês acham, assim, que é o, sei lá, o mais esquisito, assim, tipo, que não precisava nem existir. Cara, eu acho o mais esquisito é aquele da vassourinha com a panela de pressão. É o Curly. É o Curly. Esse é o esporte da diarista, né, que joga chaveira, ela vai... Moleque, eu não sei o que colocaram na panela, mas tá valendo um monte. Porque os caras falam, não, 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 não. Será que tá cozinhando pra chegar até lá? Baixa numa panela, abre e fala, ih, é batata. A gente não sabe? O que me faz pensar nesse esporte, você ainda sabe esse esporte, chama Curly, é um esporte onde o cara joga praticamente um disco voador mini, que ele joga, ele vai escorregando o gelo. Disco voador mirim? É, e aí vão varrendo na frente, quanto mais varre, ele pega a velocidade, ou se varrer menos, ele pega menos voa. Uma bota no gelo, né, e aí eu fico pensando, porque é o seguinte, Thiago, o Ale Oliveira que tá aqui, você foi jogador de futebol, sabe como é que é, a dedicação que você tem que ter pra praticamente todos os esportes. Eu fico pensando como é que foi pra essa pessoa ver que ela tem aptidão pra jogar isso aí. Ela tava varrendo a calçada, os caras olharam e falaram, já pensou em jogar Curly? Eu acho que foi assim. É, o cara tá de boa em casa, ele escuta a molejão e fala, caralho, encontrei um dom. Eu acho, sabe o esporte que eu acho, vários, na verdade, o judô, qualquer esporte de luta, que seja o cara puxando a roupa um do outro, eu sempre imagino dois irmãos brigando, essa jaqueta é minha, não, mas... Dá a impressão que a mãe vai gritar, quer ver eu bater nos dois? Dá a impressão. Você é comentarista, é só de futebol, ou você já chegou a comentar os esportes, basicamente futebol, né, mas eu comecei comentando futsal, que é o esporte que eu pratiquei, mas o que eu gosto mesmo é de alpinismo, né, porque me chama de alpinista, porque hoje só o cume interessa. Entendi. Só o cume. Com certeza. Tem algum que você acha zoado, Márcio? Eu queria falar um bagulho pra vocês, vou revelar, desculpa aqui, acho que já estamos na intimidade de falar algumas coisas, sabendo que todo mundo tem a plaquinha aqui pra anotar as piaras, queria dar o parabéns pro Márcio Donato, que se dedicou muito, e realmente anotou tudo. Então, ou seja, o nosso barbicha vai só no improviso aqui. Isso aí é do Chaves, cara, que só a pessoa inteligente consegue ler. Exatamente. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas parece que eu copiei do Márcio. Tá parecendo aquele meme, ó, empresta seu trabalho pra copiar, tá, só não faz igualzinho. O esporte que eu acho que é meio esquisito é o sexo, né? Quê? Como é que só um minutinho, querido? Então, mas aí vocês vão me perguntar, o sexo não é esporte, né? Essa é a dúvida que todo mundo... Nossa, mas o sexo não é esporte. É que vocês não conhecem Afonso Padilha. Não tem amor nenhum pela mulher que ele come. Não entendi, né? Cara, ainda bem que você completou essa frase. Olha, se sexo é esporte, e o Alê tá aposentado. Isso é o que eu quero dizer. E aí? Não, porque agora foi zoando na zoeira do Coposso, mas na verdade, eu acho engraçado quando as pessoas colocam sexo como competição. Eu não sei se vocês já fizeram isso, que você tá transando com a garota e aí tu tá no ponto de gozar, você fala, cara, eu não vou gozar agora, se eu gozar agora, eu vou perder. Já fizeram isso? Ah, não, deixa ela gozar antes. Ela tem que gozar antes. Aí a mina não goza, entendeu? Dedicada pra caralho, atleta pra caralho, a mina... Não, tem uma... A mina com condicionamento físico, né? A gente já fica perguntando. A gente já fica perguntando? Eu já perguntei. Não, eu tenho uma... Quando a mina dá um... Ah, mas você fala, gozou, ai, gozou, que agora eu preciso. E ela fala, não, você fala, caralho, não aguento mais. Não, enquanto você dá um aceleradão, você vai tá, 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 um tempo, tá, um tempo, tá, um tempo, não para, não para, não para, que eu vou gozar pra mais. Ah, você gozou, não, tá quase, tá quase, já era. Pronto, Não, enquanto a mina fala assim, não para, não para, que eu vou gozar. Eu falo assim, às vezes essa mina eu vou parar agora, caralho. Ela não para agora, que eu vou gozar. Eu falo, moço, eu já parei. Por que que você tá falando pra eu continuar uma parada que só tá me fazendo mal agora? Não, mas tem um negócio... Só tá me machucando. E as mina? Entendeu? Tem um negócio que... Você já gozou, e aí a mina fala, não para, então tá bom, vou fingir que eu ainda tô. Aí você fica com aquele pau que parece que tomou uma surra no jiu-jitsu, que o maluco tá meio envergado, você fala, não, tá de boa, cara. Você tá no 100 metros de casa e a mina na maratona? Você é louco, a mina quer fazer três sessões de 20 no teu pau, Pedro. Não, Bingão, você tá parecendo o CQC da favela, conheceu a coisa... É o CQC escrito com S. Falar o maluco pra vocês esses dias que eu tava assistindo esporte espetacular. Ó, só queria dizer que o Ale não tá participando muito agora porque nós estamos falando de sexo. Mas eu sempre peço, a dona encrenca tá aqui, inclusive. Eu peço pra me avisar a hora que ela estiver gozando, mas eu nunca tô em casa. e eu não tô em casa aí. Pelo menos, liga, pá. Filha da puta. Ela mandou o ódio, tô gozando, tô gozando, agora tô gravando. Vamos começar. Vamos começar. Podemos começar? Podemos. Eu ia falar um bagulho, você não quer ouvir? Por favor. Acho que me importaram. Eu tava aqui pensando, será que o Dio vai falar ou não? Não, mas se não quiser também. Não fala, meu irmão. Não, eu não acho zoado, achei interessante, no mínimo. Pouco perigoso também, porque eu tava assistindo o Esporte Espetacular e eu vi lá que tem um cara que é cego e surfista. Juro pra vocês, era um cego surfando, aí eu olhava a cena e eu só pensava, caralho, pra um cego virar surfista não basta apenas ter a prancha, né? É preciso também que o cachorro saiba nadar, né? Porque, imagina o outro lado. E é muito fácil zoar o maluco, né? O cara tá lá surfando, nasce, joga uma bolinha pro cachorro, com o maluco, sabe? Outra coisa, tem pessoas, é muito fácil enganar um cego, às vezes ele acha que tá surfando e nem tá. Não, você bota ele em cima do skate e taca um balde d'água na cara dele. Era só isso mesmo que eu queria falar. Vai lá, amigão, a vontade. eu acho que na quebrada você pode ser, algumas opções, né? Quando você tá, eu sou de 1989, tem algumas opções, que era você tentar ser jogador de futebol, né? Você tentar ser pagodeiro, certo? Certo? Já tô, já tô, já tá nos dois, né? Já tô, já tentei os dois. Eu tô nos dois também. E tentar não entrar no tráfego. Eu tô no três, não. Que é as três profissões que a gente tem. Que dá dinheiro, né? Que dá dinheiro. E que basicamente é a mesma. É, e aí... O cara consegue ser os três também. O Adriano Imperador falou, caralho, eu sou tipo Július, então que eu faço os três? Eu acertei todos. Tem três e... E aí eu tô ligado que vem todo mundo, a maioria que gosta, é unânime, que todo mundo gosta de um bom pagode, só que quem leva profissionalmente mesmo é o Márcio e o Afonso que já tocou. Já toquei. Já tocou. Isso, nós estamos falando do pagode. O Alê também. O Alê toca também. Mas o Alê ainda tem, ele ainda tem. Não, não tenho mais que quando a pessoa casa, ela encerra as atividades em todos os sentidos. Mas eu tinha um que chamava Beira de Calçada. O nome do grupo? É, o grupo. Você tocava o quê no grupo? Não, eu tocava Tantan, né? Rebolo. E aí teve uma discussão no grupo que uma parte do grupo queria, uma parte mais evangélica, queria que os caras pagassem cachê e nós queríamos bebida. E nós queríamos bebida. Daí saiu uma treta, eu falei, então vamos experimentar um cachê dessa vez. Aí eu deixei 100 reais lá de bebida e deu certo, o grupo acabou e encerrou a minha carreira de pagodeiro profissional. O pior pagodeiro da história, você tem que ter. Mas toca ainda, que eu direto de posta vídeo tocando com os pagodeiros famosos, sempre tá desligado seu instrumento. Mas o importante é isso. E eu queria saber de vocês quais foram os lugares que vocês tentaram realmente ser jogador de futebol profissional. Porque eu tentei, eu passei em duas peneiras. Eu passei na peneira do São Paulo e na peneira do Palmeiras. Passei, achei do caralho, falei assim, mano, agora vou ser jogador de futebol profissional. E aí meu pai chegou pra mim e falou, olha, não vai conseguir. E eu falei, por que não? Ele falou, você é ruim. Eu falei, mas não é assim que se acaba com o sonho, eu tenho que ir lá e acabar com ele eu mesmo. E eu fui lá e acabei com esse meu sonho. E eu queria saber como é que vocês acabaram com o de vocês. Caralho, seu pai era coach? Meu pai, meu pai dava os piores conselhos, tá ligado? Meu pai dava os piores conselhos, juro pra você. Eu sempre ia sair de casa pra tentar jogar uma bola, que tal, caralho, eu era um moleque habilidoso de jogar alguma bolinha ali no martelinho que eu sempre joguei. E aí pegava o meu pai, ó, como por exemplo, teve um dia, teve um dia que eu fiz umas duas, três piadas lá na minha rua, no meu colégio, e o moleque falou, vou te bater amanhã. Me deu o dia pra treinar, tá ligado? Achei até... E aí cheguei pro meu pai e falei assim, pai, só pra você que meu pai é ruim de conselho. Falei, pai, o moleque falou que vai me bater agora, acordei às seis e meia da manhã, vai me bater lá às sete horas. Aí meu pai falou, ele é mais forte que você? Falei, é. Aí ele falou, filho, então só tem um conselho. Falei, o qual? Ele falou, saiba, o forte bate no fraco. Aí eu falei, e aí? Ele falou, tô indo na padaria, quer mortadela? Entendeu? É ruim de conselho. Mas era um ótimo pai porque ele ia na padaria, cigarro. Então já é um pai incrível que eu seja o pai. Não, e ele contando a história e eu pensando, caralho, ele tá reclamando de ter pai? Você já tentou jogar no Santos? Não, no Santos não. Eu fiz o teste, eu passei também na peneira do Palmeiras. Na época que eu jogava bola, eu tinha um apelido que o pessoal me chamava de Diquelme, né? Ah, não. Eu me chamava, né? Diquelme? Diquelme, Diquelme, o caso do Riquelme lá, lembra que ele via? Pensei que era o irmão do Cássio, por causa da... Era o Diquelme, eu desisti também porque é muito difícil ser jogador. Por isso tem que valorizar o cara que é jogador. Porque, mano, pra eu fazer o teste, eu tinha que acordar quatro da manhã, pegar dois busão na casa do caralho pra jogar no Palmeiras ainda. Então eu falei, eu não vou. Não, isso não é pra mim. Você, comediante, vou realizar o sonho. A gente tava fazendo comédia há anos, viajando pra fora os caralho, quer dizer, com a comédia eu consegui fazer o que eu não ia conseguir com o futebol no Palmeiras, que é ganhar o mundo. Então, é boa. É boa. Nossa, eu esqueci de contar o dia que eu passei na peneira do Santos. Vamos lá. Um dia... O cara é muito pingadinho. Eu tinha tudo pra ser um jogador de futebol profissional. Eu tinha chuteira, meia, o calção. Mas aí, depois da operação, né, da operação que, no caso, foi a... que a minha mãe me teve, né, no caso. A cesárea, chama cesárea. A cesárea, aí acabou minha carreira, mas... Tinha um futuro. Mas você chegou a jogar profissionalmente, não chegou? Futsal, eu jogava futsal profissionalmente. Mas aí, tinha esse probleminha aí do samba e do... Photoshop líquido, né? Do isotônico de cevada. Manguaça top, Manguaça top. Aí o treinador falou, você tem que ter prioridade na sua vida. Aí eu larguei o futebol. Ele que mandou. É uma escolha, né? Você tentou, Marcio, também? Eu joguei no Juventus até os 14 anos. Aí o Juventus perdeu um patrocinador que se chamava Eurosport, na época. E aí a portuguesa falou, ah, então os jogadores do Juventus foram todos mandados embora. E, óbvio, fui junto. E a portuguesa, sabendo disso, fez uma peneira com a molecada só do Juventus, de jogar no time do Juventus e eu passei. Só que aí eu fui jogando na portuguesa e aí era pra assinar os juniores. Pra jogar, tava no Juvenil pra jogar os juniores. Aí eu era volante. Eu era volante. É, tem esse problema. Aí o que aconteceu, a portuguesa contratou dois moleques do Vitória, que eles tinham 16 anos, com dois metros e 14 cada um. Ou seja, minha rescisão foi no mesmo dia. É isso. Mas que bom, né? Com perigo, um bêbado no volante. Que isso? Que irônico, né? Gostei de volante. Eu tenho, antes de passar a bola pro Alfonso aqui, eu queria só falar um negócio que aconteceu. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, uma menina veio e me deu um beijo por conta de jogar bola. eu era o número 8 do time da Matonense, tá ligado? Era a Matonense que eu tomou de mirinho, era pela Matonense Society e aí a menina gritou assim, ó, eu tinha uns 12 e a menina já tinha uns 14 e 15, tá trouxa? É, a menina que tava me visando mesmo. Ela já era cheia de maldade no coração. Aí ela falou, é número 8, se você fizer o gol, eu te dou logo um beijão na boca. Nunca vi meu pai torcendo tanto pra mim. Meu pai naquele dia motivação e os caralhos, vai cabeção! o mais forte, o mais forte! Peguei, dei uma bicudona, pau! Gol! Matonense 3 a 2, ganhamos o bagulho. Falei, tá porra! Sou zica mesmo, esqueci da mina. Viário, chega no estacionamento, a mina pega na minha cabeça. me dá um selão falando assim, senão número 8, flau! Vaza, eu entro em estado de choque. Então, o meu pai, tá ligado? Ele entrou assim no bagulho, assim, pá! No carro do meu pai, eu falei, tá porra! Tomei logo um beijão no rosto, logo um beijão na boca, tá ligado? Aí o Diego olhou pra mim e falou assim, mano, essa mina te beijou na boca? Eu falei, mano, beijou bem aqui, assim, ó. E o Diego, da minha idade, falou, credo! Nossa época era inocente, a gente era inocente, a gente era. Esporte, deixa eu falar um negócio, tá tendo agora uma discussão, muita gente falando sobre os transexuais que estão querendo entrar no esporte, tem a moça Tiffany, alguém viu? Quem viu o bate palma? Que é da, 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 pouca gente viu. É uma, é, é um homem que se identifica como mulher e fez a cirurgia, e agora se identifica como mulher e tá jogando no vôlei feminino. Vocês viram isso daí? Vi, vi. E elas falam, tem muita gente falando, não, não devia jogar, porque ela ainda tem, ela tem um corpo, porte físico de homem e tá querendo competir com mulher. Porra, a Graciane Barbosa tem físico de homem. E pega o Belo, por que que não pode? Cara, imagine broxar com a Graciane Barbosa, minha Nossa Senhora, vai, pega, começa a fazer uns óculos. Você é louco, eu fico imaginando, não, 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 o cara tá comendo o Exterminador do Futuro, viado. Você tem noção? Não, ela goza e fala, I am the back. me chama de Graciane Barbosa, que hoje eu vou fazer o feio virabelo. Agora da Tiffany, eu acompanho a carreira dessa... Jogadora. Jogadora, jogadora. levantar não levanta mais, mas corta bem, viu? Não, você sabe que ficou uma discussão, é, muito sobre... Ah, queria falar da Graciane. Ah, fala da Graciane, desculpa, desculpa, desculpa. Porque eu posso falar mesmo pra você, Belo, eu te amo, cara, na moral, gosto muito da Grás, com todo respeito do planeta, Belão. você quer cantar suas músicas. Márcio, invita o Belo, Márcio, invita o Belo. É muito ruim. Vai, vai, não, não. Belo, é ruim? Amel, sua boca tem. Amel. Alô, tudão, alô, tudão, Recife, alô, Recife. Vocês incentivam, é isso que eu falo? Não, é boa, é boa. Não, porque eu fico imaginando a Graciane, muito forte, cara, muito forte, comentário, cara, primeiro de tudo, que se um pau come uma buceta tão forte, daquela buceta forte, ele chega pros outros pau falando, carai, mano, esses dias encontrei um bucetão torudo, do viado. Eu queria... Tá ligado? Você tem que malhar seu ovão pra ir pra uma guerra. Eu queria... Tá ligado? Você tem que tirar a cueca e falar, geodude. Tá ligado? Tem que ser forte. É, Thiago. Grazi, eu sou seu fã. É, Thiago. Ah, Thiago. Sou seu fã. É, Thiago. Eu sou o Grazi. Ai, carai. O pau chega pra outros pau, o seu pau já conversou com outros pau, Thiago? Não, você transa com a Graciane, ele tem que colocar uns salompas no pau que machucou a nuca do pau. E ela deu uma entrevista pro... A Mauri Jr., acho, né? Quem? A Graciane deu uma entrevista pro Mauri Jr. Falou que o... Que o Belo não... Que que o Belo não gostava muito do... O negócio do zóio de goiaba, né? Que ela não... O que que é o zóio de goiaba? A bandeira do Japão. Mas aí, cara... Aí não é culpa do Belo, ela tem que dar um peido pra dar uma pista, porque pra chegar no... Você tem que pegar uma chave de frente. Não, tá muita discussão. Eu lembro que quando começou a discussão de... Ah, ela pode jogar vôlei, ela não pode jogar vôlei. E aí eu fui conversar com o Di, lembra, Di? Eu fui conversar com o Di. Com a pessoa certa, inclusive. Com a pessoa que menos... Aí o Di falou, mano, quem liga pro vôlei? Ninguém liga pro vôlei. Qual foi a última vez que você desmarcou a concorrência? Ih, não vou poder hoje, tem Osasco e Bauru. Olha que bosta! E é uns nomes nada a ver. Osasco, Rexona. Eu tenho uma raiva quando escuto Rexona, eu lembro do meu pai. Porque Rexona não te abandona, né? Mas meu pai... Então... Tem essa discussão... É o grande clássico da falecida fila de piada, né? É isso. Não, mas tava essa discussão... Eu não sei se vocês sabem, até em 1966, também tinha as mulheres que jogavam, etc. Só que não tinha exame doping, não tinha negócio de nível de testosterona. Existia uma banca examinadora de genitália. Olha isso, é uma banca... É, porque tinha umas mulheres... As mulheres que tinham um porte físico parecido com o do homem, ou que jogavam e tinham... Juro por Deus, isso daqui é... É sério? É verdade. A mulher deitava numa bancada e o cara olhava e falava... É uma shopping. E ele... É tipo... Eu não sei como que mede também, a partir de cinco centímetros é pau ou menos. Porque tem umas meninas que tem uns grelões. Minha Nossa Senhora, já viu já? Não, você vai fazer sexo oral sem gás. Uma coisa assustadora. Mas eu vou dizer um negócio pra você, só pra finalizar. Se você quer ter algum comentário sobre grelos grandes... Não, nessa época aí que examinava o pleno, né? O caso. Seleção do Japão era unissex, então, né? Entrava homem, mulher, todo mundo ia... Aí é todo... Pode ir, que mais. Mas eu vou dizer... Existiu uma discussão, se vocês não ouviram, procurem, porque realmente é muito pertinente. E aí teve gente usando argumentos péssimos, falaram, não, esse cara que virou uma mulher, ele cortou, porque ele jogava no masculino já, só que ele era ruim. Então ele cortou só pra poder jogar no feminino e ter um desempenho melhor. E se realmente isso aconteceu, se tem uma pessoa que merece jogar vôlei... Exatamente. É a Tiffany, porque eu amo fazer stand-up, mas eu não cortaria meu pau pra fazer stand-up, mas por nada. Afonso, sequestramos, se você não mandar seu pau por via Sedex, ela vai morrer. Eu falo, passa o telefone pra eu dar tchau pra ela, meu amor, por favor. Tá maluco da cabeça. Excelente, meu amor. Quero mandar um beijo pra todo mundo do vôlei de Osasco. Aí. Vamos junto, caralho. Vamos junto mesmo. Osasco e Rexona, o time dos bandidos e dos cheirosos. Vai. Eu tenho que ver muito jogo de futebol e na minha antiga emissora tinha um semilema, inclusive, que é a Lei Oliveira, sempre presente nos piores jogos. Então, o jogo que ninguém queria fazer, às cinco da manhã, o caramba, os caras me botavam. E isso me criou o quê? Um pouco de ranço do futebol. Você é um cara que trabalha com futebol, mas odeia. Odeio. Ainda bem que você não é ginecologista. E aí, o que eu fiz? Pra me vingar um pouco dessa fase, daí eu fiz algumas brincadeirinhas, gincanas, estafetas com futebol. Por exemplo, a escalação, que o cabeça de nós todos, o Jorge Bem vai ajudar a gente. Posso? São dois volantes, dois meios e dois atacantes. Irmão. Mas começa pelo goleiro, se você lembra. Então, vai. Começa agora a escalação pelo goleiro. O goleiro é o Bruno, aquele que joga pra cachorro. Eu não sabia que ia começar assim. Lateral direito. É o padre Marcelo Rossi, ajuda na oração, mas é muito caicai. O primeiro zagueiro. O primeiro zagueiro é Elize Matsunaga, chega dividindo. O segundo zagueiro. Suzana Ristoff, bate até na mãe. Até na esquerda. É a Tammy Gretchen, não gosta de treino físico, prefere o rachão. Antes de ir pro meio, eu quero perguntar, é 4-4-2 ou 4-3-3? Não, é dois volantes e dois meias. Então tá bom, primeiro volante. Ah, o primeiro volante é o Ralph, né? Chega atropelando. Segundo volante. É o Odebrecht, rouba bem, mas depois entrega. Meia direita. Calcinha do Pablo Vittar, prende bem a bola. Meia esquerda. É o Nagila, né? Vai bem na armação e dá tapa com qualidade. Atacantes. O centroavante é o João de Deus, põe pra dentro com fé. e o nosso nove. Olha lá, olha lá. E o outro atacante é o Thiago Ventura, ou tá em cima do beck, ou buscando uma ponta. Valeu, Oliveira, senhor Oliveira, senhor Oliveira da puta. Posso comentar um vazio? Foi a escalação, versão piada pra família. É isso. Quem seria o técnico desse time? Cara, o técnico, deixa eu pensar, é aquela... Qual o nome daquela Suzana lá? Suzana Vieira. Não tem paciência com mais jovens. Isso é boa. Vamos lá. Vai sim. Vamos lá. Esportes, é uma coisa que me irrita muito vendo futebol. Na verdade, eu não sou... O Davidson. Nossa, isso é óbvio. Isso irrita até a mãe dele. A mãe dele falou, eu pari esse desgraçado. O Davidson. Não precisa saber. Você não precisa saber. Ninguém quer saber. Eu não vou divulgar o trabalho de cara. Desculpa, desculpa. Eu me irritei. Eu me irritei. Ele joga em qual time? Eu me irritei. Qual time que ele joga? Palmeiras. Ah, até por isso você tá bravo então. Exatamente. Porque assim, na verdade, uma coisa que me irrita no futebol, muito mesmo, porque nós todos aqui assistimos, da década de 90 pra trás, um futebol incrível. Um futebol onde a grama era alta, a bola era pesada, a chuteira não era de marca, a roupa era pesada e tal, e o jogador se matava pelo time. Hoje, tem uma coisa que me irrita muito, é a fantasia que o jogador faz pra cavar uma falta. Ah, é verdade. Porque é engraçado o quanto o cara chora, ele cai, rola, chora pra caralho, chora pra caralho, dá, tipo, o juiz deu a falta, ele fica mais um tempo, levanta e corre do mesmo jeito. Até mais do que tava correndo. Ou seja, eu, eu pensei, eu acho que isso é uma ideia boa pra gente que assiste futebol, porque o futebol, ele é feito pelos telespectadores. Se a gente não assistisse, não teria futebol de ser uma bosta. Então, eu tenho uma exigência a fazer que eu acho que tem que ter uma punição pro jogador que se joga, não é simular, não digo simular, mas faz muito alarde, mas volta a correr. Ah, a boca tava chorando e voltou a correr. Eu dou a opção do cartão rosa. Qual que é? O juiz puxa o cartão rosa. O que que é o cartão rosa? O cartão rosa é o jogador de futebol brasileiro disputar cinco partidas no futebol feminino. Como se fosse um estágio pra ele aprender que é no futebol feminino que a gente fala que essas mulheres são delicadas. Ah, mulher, futebol não é pra mulher. Mas no futebol feminino, a mulher toma falta e levanta. Ou seja, a mulher é muito mais profissional do que o homem. Então eu acho que ele tinha que ficar cinco partidas jogando no futebol feminino como se fosse um estágio. Ele aprende. Ele fala, olha, é assim. Eu tenho que tomar uma falta e cair. E óbvio também a mãe dele tá no VAR. Ela fala, ah, meu filho tá fazendo cera. Ele fazia isso quando eu não comprava bolacha. Pode dar o cartão rosa. Tá? Ô Marcio, só um adendo só. Você falou que as mulheres de futebol feminino elas são muito mais machos que os homens e é verdade mesmo. Que eu vi, eu juro, eu tava vendo... Conta pra nós, Afonso. Vai até o final agora. Não, eu não costumo ver futebol, mas eu fui ver o feminino que tem umas moé que são muito mais machos mesmo. Que eu vi umas duas coçando o saco. Eu juro. E não era o seu. Qual que é a jogadora que deu um carrinho e apareceu um ovo? Eu falei, não, aí já é demais. Então, mandar um abraço aí pro futebol feminino. Futebol feminino, incrível a seleção, mulheres incríveis, dedicadas e vai muito mais gostoso assistir futebol feminino que o masculino que o masculino. cai, cai, cai. Inclusive a Andressa, então vai no jogo do povo brasileiro. A Andressa, atacante do Barcelona, da seleção brasileira, foi pra Roma agora, ela sempre assiste a gente. Para a Andressa. A Andressa, minha aliada, dá quebrada pro bagulho. Vai, é nóis. Que inclusive é um neném, né? Desculpa. Ó, vamos lá. Não liga pro Marcio, ele tem tesão. Neném, pra quem não sabe, é quando o Marcio acha uma pessoa bem gostosa, ele fala que ela é neném. Fica vacilando que ela usa um cintaralho de igualmente. Eu também acho. Eu também acho. Vamos lá. Outra coisa que é muito normal você ouvir falar do esporte, é que o esporte tira o marginal das ruas. E eu discordo, porque pra você roubar, você precisa correr muito bem. Então é um incentivo que esses caras têm a continuar roubando. Eu acho que não tira, você só incentiva o cara roubar mais. Você fala, caralho, o cara roubava pouco, agora tá roubando pra caralho. Por quê? Entrou no atletismo, tá pulando muro pra caralho. Então eu acho errado. Então o Lula era do triatlo, né? Sim. O cara corre e furtava. E na verdade, eu acho, sou do ponto do seguinte, nós temos Olimpíadas, né? De quatro em quatro anos as Olimpíadas, e cada vez ela é realizada num país. Então eu acho, eu tenho uma opinião, que, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês entenderem a comparação que eu quero fazer. O McDonald's tem em todo lugar do mundo, só que não são os mesmos lanches no mesmo lugar do mundo. Por exemplo, o McFish só tem aqui no Brasil, não tem em outro lugar do mundo. Porque falam que o peixe é uma coisa tradicional aqui do Brasil, enfim, esse lanche só existe aqui, tá? E aí você vai em outro lugar do mundo, comer McDonald's, você vai ver que tem lanches que não existem aqui. É tipo isso, o McDonald's se adapta à culinária daquele país. Eu acho que na Olimpíadas, o país que é sede tinha que ceder um esporte comparado àquele país. Por exemplo, agora o Olimpíadas no Japão, certo? Então, a gente vai lá e tem uma modalidade que os caras têm que construir um celular novo. Pronto, é isso. Aí você pega, foda com internet de caralho. Ah, Olimpíadas na França, tem que ficar Olimpíadas inteiras sem tomar banho, o mais fedido é o top. Certo? Olimpíadas nos Estados Unidos, a única prova que vai ter é você ganhar do time do México. Você tem que eliminar o México, pronto. E aqui no Brasil, eu dou uma opção de ter uma modalidade onde você consegue, no tempo da Olimpíadas, arrumar um emprego. Aí ia ser do caralho. Ou você prender um político e deixar ele quatro anos lá sem que ele saia um ano e meio fazendo bosta. É isso. Uma prova. Boa, Martinho. É isso aí, Martinho. Você falou, tá falando. Mas só antes de começar, só pontuar que eu acho que realmente o Brasil é fraco um pouco na Olimpíadas porque não tem incentivo, não tem apoio. Acho que de verdade, aproveitar aqui a nossa audiência para pedir para a empresa, o governo mesmo, apoiar o esporte nacional. Porque você vê a China, já está passando nos Estados Unidos porque desde criança já ensina a molecada vamos costurar um Nike, não sei o que. Aí imagina, para jogar e fazer assim, costurou? Nossa senhora. Eu estava achando que era sério, juro para vocês. Eu estava assim, nossa, como o Dito está mudado, olha, super consciente. Esse negócio de filho muda a pessoa, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, eu queria começar, já que está nesse clima aí que o Alê puxou, eu queria falar aqui, começar puxando as maiores tragédias do esporte, do esporte no geral, o esporte brasileiro principalmente, vocês vão lembrar comigo, a primeira, com certeza, morte do Senna, foi foda. A segunda, a queda do avião da Chapecoense, foi triste. E a terceira, a maior tragédia do esporte nacional, a Playboy da Hortência. Nossa senhora. Nossa, essa aí, só podia ser do basquete, porque eu vi ela pelada e enterrou meu palco. Meu Deus do céu. olha, eu vou dizer pra você, eu não vou mentir, mas eu bati pueta com a Playboy da Hortência. Sério? É, o famoso Mão Santa, né? pensou, é isso que eu... É isso que eu... É isso, do basquete, cara. É, foi uma puta piada. Foi ótimo, as pessoas não veem, só querem saber de futebol. É, o Oscar Schmidt deve estar rindo pra caralho nesse momento. Tá vivo o Oscar Schmidt? Tá. Tá, entendi. Você sabia que o Oscar Schmidt, tem uma curiosidade que diz que o Oscar Schmidt, ele recusou a NBA, que ele não jogou fora, né? Estou ligado. Ele recusou a NBA pra continuar jogando aqui pelo Brasil. Será que ele não teve um amigo pra falar, Oscar? Você viu quanto que tá o dólar, Oscar? Era só ter pensado um pouco. A mão é tanto, mas a cabeça é burra pra caralho. Outra coisa que eu vou falar pode gerar um pouco de... Sei lá, de dor, porque o brasileiro é muito parrista, defende pra caramba dos atletas, mas vou falar a verdade, assim, o Senna foi o maior piloto de todos os tempos, mas o Schumacher bateu todos os recordes dele. Inclusive, de mais tempo vivo depois de um acidente. Tem que reconhecer quando o cara é melhor. Olha a reação da plateia. É a mesma do Schumacher, inclusive, agora. Fala, você falou no começo, né, se for, entre ser jogador, os caramba, fala, eu, em algum momento, eu achei que seria um atleta bem-sucedido, de verdade, que ia ganhar medalha, os caramba, só que aí bateu uma puta dúvida, eu falei, mano, será que eu sou realmente bom no boxe, ou minha mulher que é lenta pra caralho? Cara, eu achei essa piada e foi uma porrada, hein? E por último aqui, pra finalizar a minha parte nesse clima maravilhoso, é... Um lutador que espanca a esposa em casa. Pode ser considerado como home office? Muito obrigado, senhoras e senhores. Essa foi a banca de piadas. Valeu São Paulo! Se inscreve no canal, deixa o like toda quarta, 11 da manhã, tem um vídeo novo da banca de piadas e gostaríamos de pedir muito barulho pra esse cara aqui que a gente adora, ali o dia inteira. É foda. Se inscreve no canal,